só, de uma motolância só, no nosso município, no máximo, acredito eu, se tudo der certo, para o início de julho ou final desse próximo mês. A gente fica muito feliz e lembrando que o condutor da moto também tem que ser técnico de enfermagem, né Bruno? Exatamente, bem colocado. Os pré-requisitos normalmente que são adotados para a pessoa, digamos assim, pilotar a motolância tem que ter o curso técnico de enfermagem, tem que ter o curso de atendimento para hospitalar, que a gente chama de curso de socorrista, e tem que ter esse curso frente ao governo, frente à polícia rodoviária federal, ministrado somente assim por eles. Quer dizer, eles disponibilizam a elaboração do curso, né, num determinado período, é solicitado somente um número reduzido de pessoas para que esse curso possa acontecer, no caso foram disponibilizadas duas vagas para cá, a gente direcionou para a rodoviária federal para que esse pessoal fosse treinado, esse pessoal foi treinado, e depois que foi treinado a gente está aguardando somente essas questões burocráticas para poder haver implantação. A gente lembra aqui, tem ouvinte aqui pedindo para nós lembrarmos o número do SAMU, né? Exato, é o 92, né, que é de grande importância, o 93 é o bombeiro, que também trabalha em parceria conosco, né, existe atendimentos que a gente pode se deslocar até lá e às vezes solicita do serviço dos bombeiros também para poder haver a complementação, digamos assim, a gente se complementa no atendimento para poder, assim, resgatar vidas e salvar os indivíduos que assim precisarem. A importância do SAMU, Bruno, é extrema, né, que é muito importante para o mundo. Exato, eu acredito que a implantação do serviço... Alô, bom dia, quem fala? Oi, Tiago, é Xalão. Oi, Xalão. Olha, eu quero mais uma vez, Bruno, parabenizar você, muito obrigado pelo estraicamento, isso não era só uma dúvida minha, mas com certeza de muitas pessoas na cidade de Guilherme. Com certeza. E mais uma vez, você está me deixando aí, de ficando com clareza, e que você continue essa pessoa sincera, que você é a parte dos seus trabalhos, competente, e muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, Xalão. Obrigado também, Xalão, bom dia para você. A gente fica feliz, Bruno, com o esclarecimento aí do SAMU em relação à comunidade, que a comunidade tem muitas dúvidas. Por exemplo, tem uma senhora aqui de Tejucupapo, que nos ligou, perguntando qual o tempo médio de um atendimento à chegada, da saída da base em Goiânia até a comunidade Tejucupapo, porque às vezes as pessoas pedem, não fazem a ligação para o SAMU, porque acham que vão demorar e deslocam as pessoas até de forma incorreta. É aí que você, que é capacitado aí, vai aconselhar essa senhora, Dona Maria José, lá da comunidade Tejucupapo. É bem colocado, nossa amiga Maria José, ouvinte. O tempo médio, Dona Maria José, para a gente deslocar da base até Tejucupapo é uma média, por incrível que pareça, de 15 minutos. Por quê? Porque a gente se disponibiliza de um veículo que ele tem um certo, digamos assim, uma certa potência, né? A gente utiliza-se da Sirene para poder abrir caminho e normalmente a gente disponibiliza também de condutores extremamente capacitados que conduzem veículos que são preparados para tal. O problema em questão aí não é quanto tempo a gente vai levar, é o tempo quando a gente é solicitado. Por quê? Porque aquela questão de deslocar a ligação para Recife, de Recife faz-se uma triagem, encaminha para o médico, o médico verifica qual é o tipo de ambulância que vai, devolve para a atendente, a atendente liga para a gente, para a gente poder solicitar a saída da gente. Quer dizer, é isso aí, nesse trânsito aí, que há a demora. O interessante é o seguinte, o interessante é que as pessoas liguem, certo? E se possível, se possível, mande avisar alguém conhecido, alguém mais próximo, a gente acabou de solicitar, dá uma ligada lá para o SAMU para procurar saber se essa ocorrência já está em tela, porque por incrível que pareça, existem algumas pessoas que quando recebem a ocorrência lá no SAMU Metropolitano, colocam em tela, porque eles registram isso no computador, e demoram a passar para a gente lá do SAMU. E quando a gente liga para a regulação, diz, ó, acabou de chegar um popular aqui perguntando se houve a solicitação da ambulância, assim, assim, para o caso tal. Aí o colega diz, não, realmente, Bruno, tem uma ocorrência aqui em tela, pode sair. Quer dizer, pô, porque não passou para a gente antes? É um déficit, digamos assim, é uma falha, que eu resisto aqui, né, que eu não vou dizer do SAMU, mas vou dizer da implantação do serviço como um todo, da região metropolitana, frente a o maior compromisso em agilidade no atendimento. Claro que não são todos... De um funcionário. Exato. Claro que não são todos, né, eu acredito que tem que se trabalhar em cima da questão da capacitação desse pessoal, da necessidade da liberação, quanto antes da ambulância, para poder socorrer vidas. E ela também ressaltou, né, que às vezes acaba, com a pressa, acaba atrapalhando por conta do socorro que é prestado de forma incorreta, né? Exatamente. Eu não oriento, olha, as pessoas se deslocarem até a base, salvo quando a solicitação já for feita, né? Porque há casos, às vezes, que a regulação demora de repassar para a gente. A primeira coisa que tem que se fazer quando a gente visualizar um acidente, por exemplo, liga para 192. Ligou para 192? Ligou. Está demorando? Tenta ver a ligação para algum colega conhecido para que possa deslocar lá para a base e perguntar se realmente... Então liga de novo para o seu outro. É, então liga de novo, olha, eu quero saber se já houve a solicitação, se esse pessoal já está liberado, se não está, porque assim, é importante a gente estar aqui. Muito ocupado nessa história, que não existe, é a gente que trabalha lá na base, né? Porque às vezes a gente chega lá, só não é chamado de santo, né? Mas a gente tenta trabalhar com paciência, já está acostumado, a gente já tem, de certa forma, um preparo para poder até receber esse pessoal e tentar orientar da melhor forma para que ele possa entender como é que é implantado o serviço e como é que ele acontece. O ouvinte Zé Luiz, aqui da Nova Goiana, ele fala, Bruno, que o SAMU de Goiana está de parabéns, que acompanha aí o trabalho de vocês e parabeniza aí a Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal de Goiana, pelo trabalho realizado aí frente ao SAMU. Fala que também no posto, lá da localidade dele, o médico já começou a atender e agradece aí ao Secretário de Saúde, Hernandes Miranda Paiva. O importante é a gente ressaltar aqui, Tiago, o seguinte, né? Agradeço até em nome do secretário e da doutora Sheila também, que não é fácil, não. Às vezes a gente acha assim, ah, é muito fácil a gente atirar pedra, às vezes, né? Dizer que o serviço não está andando, que o serviço, o atendimento não foi feito. Mas assim, dificilmente a gente recebe uma logia e quando recebe é importante ressaltar, porque não é fácil o serviço de atendimento móvel de urgência e a saúde em si ser gerenciada e ser colocada assim com tanto compromisso. Eu acredito muito nas pessoas que estão aí, certo? Porque não é fácil, SUS, serviço único, o sistema único de saúde é um sistema que existem muitas falhas, é um sistema extremamente bem elaborado, mas existem falhas, certo? Mas assim, saúde em si é coisa que tem que ser levada muito a sério, com muito compromisso, porque existem muitas dificuldades. Bruno Salsa, bom dia. Eu estava participando da entrevista porque estava vendo as questões aqui do sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu observo que o SAMU, obviamente, ele está ali ligado 24 horas por dia. Então vocês trabalham no sistema de revezamento. Quantos profissionais ao todo tem no SAMU hoje, entre motoristas, enfermeiros, médicos? Porque é bastante gente para dar conta, 24 horas, de domingo a domingo, para dar essa assistência. Hoje vocês contam com quantos profissionais, Bruno? A gente tem um contingente profissional que trabalha no SAMU que gira em torno de 38 profissionais profissionais que trabalham como plantonistas, em média, e de 6 profissionais que trabalham na parte administrativa. A parte administrativa, como eu falo, ordenadora, auxiliar de coordenação, o pessoal da cozinha, serviços gerais, enfim. Mas em torno de 38 plantonistas destes, médicos, enfermeiros, técnicos, enfermários e condutores. E o pessoal que faz parte, que acham da parte administrativa, em torno de 6 pessoas que complementam aí, digamos assim, a implantação do serviço. Isso 24 horas por dia, né, Bruno? Exato. De domingo a domingo. Inclusive, durante a madrugada vocês ficam ali deitados, porque vocês não dormem, né? Vocês se deitam, porque a qualquer momento, e geralmente as coisas acontecem durante a madrugada, principalmente final de semana, e vocês ficam ali de plantão, deitam e ficam esperando ali uma ligação. Como é que funciona isso, Bruno? É importante. Normalmente, eu tiro porque a gente, como trabalhador de plantão, tem essa experiência, né? Às vezes eu oriento a equipe e diz assim, ó, enquanto a gente não está sendo solicitado, vamos tentar repousar, vamos tentar, assim, guardar energias, porque a gente não sabe qual dia e qual hora que a gente vai ter que ser solicitado. Existem ocorrências, Antônio Pereira é prova viva disso, que já acompanha a gente em várias ocorrências, ou seja, a gente diz assim, Bruno, teve quantas solicitações dias? Aí diz, não, a gente só foi solicitado duas vezes. Ah, então o plantão está calmo. A gente diz, não, é muito relativo isso aí. Eu já fui para a solicitação que a gente saiu cerca de meia-noite, meia-noite e meia, que foi até uma ocorrência que ocorreu ali na frente de Junipneu, e a gente chegou, era quase sete horas da manhã. Quer dizer, aí só teve uma ocorrência, quer dizer, mas varou a madrugada inteira, né? E se a gente não repõe energia durante o dia, aproveita o momento que a gente não está sendo solicitado para poder descansar, se alimentar, fazer as necessidades, e estar apto e de prontidão para poder prestar esse socorro, durante esse socorro a gente pode ter muita dificuldade para conduzir o atendimento. Fato, Bruno. Só, já que você falou nesse caso, o que foi que aconteceu nesse caso? Por que durou tanto tempo? Foi porque é o seguinte, foram três vítimas, sendo destas, uma foi a óbito no exato momento, a outra estava gravíssima, eles caíram naquela vargem que tem ali na frente de Junipneu. Acho que eu lembro, eu lembro mais ou menos. Aí a dificuldade foi muito grande porque o solo, era um solo amolecido por conta da vargem, meio que enlameçado.